Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter a sua companhia E a audiência é mais um Boas Novas no ar, hoje tem um programa, olha, também sensacional Para você que gosta da história da igreja, da história do evangelho no Brasil principalmente Hoje é um banquete, nós temos um convidado que daqui a pouco eu vou mostrar Mas nós vamos conversar um pouco sobre o início do trabalho da igreja metodista no Brasil Que no Brasil completou 150 anos em 2017 Então é uma história muito grande, você sempre me vê falando um pouco sobre a Assembleia de Deus De onde eu faço parte, né, centenário, a gente vai completar 107 anos agora em 2018 Mas quando os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wenger chegaram ao Brasil Já há 43 anos já tinha um trabalho da igreja metodista acontecendo Nós vamos recriar e relembrar um pouco de como foi um pouco dessa linda trajetória dessa igreja Antes eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Hoje tem história aqui, hein meu amigo? Vamos falar sobre coisas lindas do evangelho aqui no Brasil E como hoje fomos impactados por vários trabalhos E a Boas Novas só tem, não tem 150 anos ou 107, ela tem 25 anos Pois é Esse ano a gente completa 25 anos É uma história, é uma jovem missionária Isso mesmo Mas já faz um trabalho muito vasto por todo o Brasil E que bom André, podemos estar fazendo registro de tudo isso, não é verdade? Aí num futuro aí, quem sabe, né? Alguém vai encontrar os registros inscritos em papéis Tinha televisão há 150 anos atrás, se tivesse a gente colocava aqui Pois é, né? Mas quem sabe, se Deus não voltar, se Jesus não voltar antes Daqui há 150 anos vão estar lembrando aí você aqui, conversando, fazendo o Boas Novas Novas Isso aí, já pensou? E resgatando a história, sempre é bom olhar para trás, aprender, olhar para frente E criar uma nova visão, uma nova missão e cumprindo o índio do Senhor Jesus E a gente agradece a Deus, André, também por cada semeador Cada telespectador, que além de assistir, ser edificado, receber o conteúdo Toma uma posição de se tornar um semeador, né? De ser participante também, de orar, de compartilhar a programação da Boas Novas Compartilhar esse projeto, de investir financeiramente também Quero mandar um abraço para Neide Souza, lá de Goiânia, Goiás Ela que pede oração pela sua vida familiar Está assistindo a Boas Novas, sendo edificada pela programação E por uma amiga anônima, lá em São Luís Maranhão Bairro de Santa Efigênia Também sintonizada na Boas Novas E graças a Deus que a Boas Novas está sendo Boas Novas Na vida dessas nossas telespectadoras E nos seus lares também Por isso é importante o pessoal semear Por isso é importante o pessoal se envolver Porque essa obra aqui dá frutos Os contatos vão passando aí no seu vídeo Formas de contribuir também De fazer contato conosco De entender esse projeto, conhecer Venha e participe, venha e semear Venha e semear, obrigado, pastor Ronaldo A todos os semeadores da Rede Boas Novas Que são alcançados através do lindo trabalho Dessa missionária das telecomunicações Eu vou para um rápido intervalo Na volta nós vamos falar um pouco sobre essa linda história Da Igreja Metodista no Brasil Volto já já Olha, uma alegria muito grande receber para conversar Bater papo, relembrar Coisas históricas Eu estou recebendo aqui no estúdio do Boas Novas No ar Pastor e editor-chefe do jornal Expositor Cristão Estou falando do pastor José Geraldo Obrigado pela presença aqui hoje A gente vai falar E eu vou falar muito sobre o jornal Expositor Cristão Que foi o primeiro órgão de imprensa De qualquer igreja evangélica no Brasil Pertencente à Igreja Metodista Que o jornal em si tem quanto tempo? 132 anos 132 anos é o jornal Então, na verdade, da imprensa no Brasil quase Se a gente pudesse falar um pouco sobre isso Mas antes, a gente vai falar disso muito no segundo bloco Eu queria, pastor, poder explorar um pouco E a gente conversar sobre a história da Igreja Metodista Principalmente no Brasil Que ela foi uma das primeiras Eu imagino que antes dela, talvez, a batista A congregacional Já estivessem Ou talvez presbiteriana Já estivessem no Brasil E ela deve ter sido, talvez, a quarta ou quinta igreja evangélica A ter uma representatividade com o missionário aqui É mais ou menos isso? A história da Igreja Metodista Ela nasceu, na verdade, na Inglaterra no século XVIII Com o missionário John Wesley Perfeito Depois foi para os Estados Unidos A missão se expandiu E dos Estados Unidos é que veio para o Brasil Então ela chegou aqui, efetivamente, no ano de 1835 1835 Exatamente Com o missionário Pitts Aí ela deu um intervalo Por causa da Guerra da Recessão Nos Estados Unidos Então ela permaneceu aqui até o ano de 1841 Aí depois, no ano de 1865 É que retomaram com a missão aqui no Brasil Inclusive a primeira igreja metodista aqui no Brasil A igreja metodista no Catete Aqui no Rio de Janeiro Que ainda existente o prédio No mesmo local Do mesmo jeito É lógico que ela tem hoje a capela Que é onde foi a primeira Mas hoje tem o tempo do lado Entendi Mas é até patrimônio histórico do Rio de Janeiro É tombado Então ela consiste ainda nessa identidade Até voltando um pouco no conceito disso É muito interessante Pessoas que talvez não conheçam Que nos assistam Mas muitos perguntam Por que metodista? Que vem de método Só para explicar um pouco disso Isso remonta lá Quando John Wesley Ele estudava na Universidade de Oxford E ele era muito rigoroso Assim com a sua metodologia de estudo Ele separava as quintaceiras Para o jejum Para o estudo da palavra Então quando ele chegava na universidade Com alguns grupos De irmãos mesmo da comunidade Eles eram chamados de metódicos E aí que surgiu Lá vem os metódicos A igreja dos metódicos É a igreja metodista E John Wesley era anglicano Não era metodista Verdade, verdade Então aí depois é que virou a igreja metodista Mas essa é a origem realmente do nome metodista Existem alguns nomes muito fortes Principalmente da fundação Do início da igreja metodista no Brasil Eu mencionei aqui o demônio Mas Junius Newman foi um missionário também Foi um dos primeiros Depois dessa recessão a vir E estabelecer algo contínuo Exatamente Ele veio em 1865 Com toda a família Ou ele constitui família aqui Não, veio com família E ali ele já consolidou de fato A fé muito grande Em 1800 e tal A pessoa dos Estados Unidos Vem para o Brasil Exatamente Com a família inteira Exatamente E foi interessante que na época Quando ele chegou Sendo um missionário americano Americano ou inglês? Americano Ele não sabia a língua De fato ele não desenvolveu muito Essa questão de língua Não sei qual foi talvez A dificuldade A idade pela qual chegou Então ele pregava muito em inglês Inicialmente Inclusive tem um trabalho Social aqui no Morro da Gamboa Que é o Instituto Central do Povo Ele é um pouquinho posterior A chegada de Newman Mas também os missionários Eles davam aula de inglês Ali na Entendi Para a região periférica Para as crianças E aí foi se consolidando o trabalho Mas o Newman de fato Ele chegou Depois teve o tripé Que a gente fala A questão da expansão Que foi Rio de Janeiro Santa Bárbara do Oeste Rio de Fora Foi para onde ele com a família Foi residir em Santa Bárbara do Oeste Exatamente Aí depois vieram outros colaboradores O próprio Hanson Que é o fundador do Esforço do Cristão Ele chegou em 1885 E daí E foi a Hanson Pelo menos Eu ia olhando rapidamente a história É dado a ele Talvez a expansão Um pouco da responsabilidade Da expansão E o crescimento Que de fato a igreja teve Porque ele já veio com um viagem Eu vou aprender a língua E eu vou pregar agora Porque antes era só pregado em inglês Agora eu vou pregar para os brasileiros De fato E ele foi então O fundador também Do Esforço do Cristão Que visionário E assim A igreja tem três pilares fundamentais Que é a educação O social E a missionária Então A área social da igreja Mitodista é muito grande Ela é muito forte A área missionária também E eles tiveram Trouxeram essa carga E hoje a gente acaba Mantendo as raízes Wesleyanas John Wesley Ele evangelizava Para os mineiros Lá nas minas Ele combateu muito forte O álcool E isso tudo Veio da nossa herança Wesleyana Para a igreja metodista Seguiam um pouco Os mesmos parâmetros De como era trabalhado Na Inglaterra Continuam No Brasil E ela tem De fato Ela mantém uma identidade Uma vertente de trabalhos Ainda muito forte Fácil de ser identificada Não tem ramificações Que às vezes diluam O olhar e a metodologia De como ela trabalha Exatamente Por exemplo A igreja metodista Ela tem alguns trabalhos Com os povos indígenas Em vários estados E a ideia da igreja metodista Ela prima por isso É a questão de você não fazer Por exemplo Um proselitismo religioso Não é converter os índios Você está lá Para trabalhar Para fazer o social E também fazer a missão Mas no conceito De você preservar A cultura indígena Que é uma herança Também do nosso país Eu concordo Enfim Embora isso Mas de fato Eu já debati muito Sobre essas questões De você vai E você prega para os índios Daí que é porque Você vai numa tribo indígena E está com terno e gravata Exato Você está deturpando Um pouco da questão cultural Tem que ter esse cuidado Agora Isso é algo Cultural No sentido da igreja Lendo a história Me remeteu um pouco A minha breve leitura Da história Que quando o Junius Chegou e começou A fazer cultos Igreja estabelecer Ele fazia Juntamento de pessoas Mas ele nunca teve A preocupação De fazer uma placa Denominacional Não era essa a visão dele Era reunir pessoas E propagar o evangelho Exatamente Talvez depois Só com o Hansel Que vem essa coisa Olha a gente precisa De identidade Não por nós Mas porque todo mundo Está fazendo E às vezes é necessário Para a cultura brasileira Se ter esse tipo De identificação Eles já vieram Por exemplo Lá dos Estados Unidos Recomendado pela junta De lá A junta missionária De lá E eles vieram aqui Realmente para Por exemplo Principalmente Santa Bárbara do Oeste Que onde vieram Alguns americanos Para cá Por causa da guerra Da recessão Então veio um missionário De lá Exatamente Para postorear Esses americanos Que falavam a mesma língua Só que as coisas Foram ampliando Então foram Se chegando Brasileiros Aí você tem que Aperfeiçoar Você tem que aprender A língua É verdade Você tem que Expansar o reino Expandir o reino Não tem jeito E em meio disso tudo Veio a ideia De se fazer Um órgão de imprensa A questão E aqui eu estou Exposição à questão Mostrar para vocês Algumas edições Formato de tabloide Que chama isso aqui Muito bom Integridade Tudo Foi fundado em 1886 Você tem talvez Conhecimento Do que que tinha De imprensa Nessa época no Brasil É Assim Sim Em termos de Por exemplo Ele é mais antigo Do que o jornal Folha de São Paulo Ele é mais antigo Do que o Estadão Só que ele é um jornal Institucional Voltado para A igreja metodista Ele é o órgão Oficial da igreja metodista Embora por exemplo Tem algumas pautas Que a gente A missão da igreja Ela está vinculada A sociedade A pautas também Da sociedade Então por exemplo Nessa última edição O jornal já foi Quinzenal Já foi bimestral Já foi mensal Mas nunca deixou De circular Nesses 132 anos Então por exemplo Essa última edição A gente Sem deixar de Nossa Essa última edição Por exemplo A gente trabalhou A questão da febre amarela Essa aqui Isso exatamente E assim Quais que são Os papéis da igreja O que a igreja tem feito Em termos de conscientização Em termos de prevenção São temas assim Que a gente vai procurando abordar Mas ele não deixa De ser a voz oficial da igreja E de certo modo Eu acho que tem muito a ver Com aquilo que nós falamos O discurso E a maneira de trabalho Da própria igreja Metodista Do social mesmo Então se preocupar Com questões Que tem a ver crente Com febre amarela E aqui vocês abordam Como as igrejas E os irmãos Podem ajudar No combate No surto E tudo mais Tem uma edição Que marcou muito Para mim Pessoalmente Porque foi Aquele contexto De dezembro Que teve aquela enchente Lá em Mariana Minas Gerais E eu já estava Com o jornal Fechado Literalmente Já para ir para a gráfica E eu fiz contato Com algumas igrejas Lá Que eu acho que Aquela tragédia Foi no dia 15 de dezembro Mais ou menos E eu fiz contato Com algumas igrejas Metodistas E eles estavam Se mobilizando Para ajudar As pessoas Que tinham passado Aquela tragédia Aí eu mudei Rapidamente lá Peguei fonte E aí nós mudamos Derrubei a pauta E colocamos a questão Da mar de lama Que foi muito falado Na época E isso deu uma repercussão Muito grande Porque você mostra O envolvimento Da igreja Em ações Da sociedade A gente não fica Só nas quatro paredes Por exemplo A gente vai Expande Eu vou para um rápido intervalo Na volta a gente continua Vou mostrar alguns vídeos Também Porque o jornal Expositor Cristão Ele também foi eleito Melhor jornal cristão do Brasil Premiado na Flick Em 2017 E gente Manter um órgão De imprensa Durante 137 anos É de se bater palmas E de pé A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Estou de volta com o pastor José Geraldo E ele é editor-chefe Do Expositor Cristão Um jornal Da igreja metodista Que tem mais de 137 anos Dois Trinta e dois Trinta e dois Perdão Trinta e dois anos A gente que está aqui No ano de 25 anos Da Rede Boas Novas E somos meio de comunicação Trabalhamos com informação A gente de fato Sabe o trabalho A dor Que é manter Durante um período tão longo E uma responsabilidade De fato muito grande De se fazer algo E dar continuidade Pelos missionários Fundadores Pioneiros Da igreja Metodista no Brasil Que foi iniciada Como nós falamos há pouco Tempo atrás O Expositor Cristão Eu E aqui eu falei Até no primeiro bloco Como um bom assembleiano Antes da Assembleia de Deus Existir Já tinha Trinta anos De jornal Não de igreja De jornal Então é algo Que de fato Remonta aos primórdios Da imprensa No Brasil Sim Imagina a dificuldade Que talvez tenha sido Se hoje já é complicado Fazer com a tecnologia Com a acessibilidade E claro Com o tamanho A igreja Já é uma igreja Que consegue Ter pessoas Meios financeiros De poder viabilizar coisas No início Fazer um jornal Desse Ele era como Um jornal assim Normal Como é que é a história Mesmo Da distribuição Da produção Ele ia Somente para os pastores Hoje ele vai Para toda a igreja Então assim A gente tem uma média Por exemplo Se a igreja tem 500 membros A gente manda lá Nós mandamos lá Uns 60 jornais 100 jornais Então Se é uma igreja menor A gente manda menos Eu esqueci de falar Pastor André Que por exemplo Ele nasceu Quando o John James Hanson Criou o jornal Ele nasceu com o nome De metodista católico Com TH ainda Metodista católico Exato Aí depois Diferente assim É então Aí depois Por causa do nome Ligado Aí teve Mudou Aí acabou mudando Tem problemas Imagino com a igreja católica Era muito forte Aqui no Brasil Sempre foi muito forte Aí acabou mudando Um ano depois Para expositor cristão Que foi o nome Aí o logo Passou umas mudanças Lógico Mas aí o nome Expositor cristão Permaneceu Nesses 131 anos Fora aquilo que nós falamos Um órgão Na própria igreja Que instrui A igreja Fala um pouco Das doutrinas Ou qualquer coisa Do dia a dia Dos eventos Ele também tem coisas De abordagem social Quero mostrar para vocês Uma entrevista Com o atleta olímpico Daniel Dias Um dos maiores medalhistas Paralímpicos Que existe Na história do esporte Veja só Eu tinha o sonho De quando comecei A praticar o esporte De um dia Representar o Brasil De um dia Ir para uma Paralimpíada E de um dia De repente Ganhar uma medalha E acabou Eu acabei aí Conquistando 24 Então realmente Deus me surpreendeu E tem me surpreendido Muito Passei por preconceitos Fui chamado De muitas coisas Que machucam Ferem Mas nem por isso Eu desisti A gente conseguiu Quebrar a grande barreira Que é o respeito Para com a pessoa Com deficiência As pessoas Hoje eu não tenho dúvida Que vão pensar mais Quando for fazer um evento E para mim Isso foi uma grande barreira Que a gente conseguiu quebrar Mas eu sempre falei Que eu não sou Michael Phelps Não sou fulano Eu sou o Daniel Dias Que estou tentando Conquistar o espaço Do esporte Paralímpico Conquistar o meu espaço Deus dá oportunidade Para todo mundo Cabe a gente Agarrar ou não Eu acredito Que a força Está dentro Olha a gente está conversando Enquanto você está vendo Fora A gente estava falando Porque eu vi televisão E deve ter conteúdo Também online E tudo mais E eu perguntando Sobre questões de televisão E a gente está trocando Um pouco aqui As figurinhas Que eu acho muito bonito Isso do corpo de Cristo Exatamente Nós trabalhamos muito bem Em televisão Não fazemos jornal E é realmente Um material muito bem produzido Muito bem feito O Expositor Cristão Ele é distribuído Para todo o Brasil Para todas as igrejas do Brasil Todo Brasil Hoje ele tem uma tiragem De 30 mil exemplares De 30 mil exemplares Ele é distribuído gratuitamente E agora a gente está Com um projeto De sustentabilidade Mas é um projeto De assinatura Porque houve muita procura De assinantes e tal Inclusive de não metodistas Que ele é lido Somente por pessoas Que não são metodistas E a gente criou esse viés Mas ele vai continuar Sendo distribuído gratuito Para as igrejas Sendo enviado gratuitamente Eu quero mostrar Mais um outro vídeo aqui Que é muito interessante Mas é do projeto Missionário Barco Hospital Metodista Em Manaus Que a minha terra natal É onde começou A Rede Boas Novas Ela veio lá De Manaus do Amazonas E então É interessante Esse trabalho Vamos dizer Holístico 360 Trabalho com comunicação Trabalho com igreja Com social E também com barco hospital Algo muito bonito Veja só Os portões da escola Municipal São Cristóvão Se abrem Para a chegada Do barco hospital metodista É que nessa época do ano O Rio Solimões Ele aumenta Com o nível das águas Por causa das chuvas Da época Essa escola por exemplo Lugar onde as crianças Brincam Todos os dias Virou estacionamento De barcos Enquanto as pessoas Aguardam por serem atendidas Lado a lado As voadeiras e rabetas Vão encostando No pátio da escola Várias pessoas Aguardam ansiosas O atendimento Para a missionária Que lidera a equipe De voluntários É uma realização Eu acho que a gente Faz muito pouco Mas eu acho que A nossa presença Transmite realmente O amor que Deus Colocou no coração Da gente Que a gente reparte Isso Para fazer lá E eu estou falando aqui Conheça muito bem Essa realidade ali Ele estava falando aqui André Estava Foi feito ali o vídeo Depois falaram Que tinha jacaré Não é só jacaré não Tem umas jiboias Nossa também Então isso não falaram Mas senão não ia ter Você ia querer fazer Tudo na canoa É um trabalho muito bonito Que a igreja Então metodista Tem desempenhado hoje Ela está localizada Em todo o Brasil Sim Todo o Brasil Em todos os estados Praticamente Ela é dividida Em dez regiões Eclesiásticas Oito regiões Eclesiásticas E duas missionárias As missionárias São a região norte E a região do nordeste Essas duas São as missionárias Que ainda não são Consideradas como Região eclesiástica Para ser uma região eclesiástica Eu ia chegar lá Então ela tem que Ter o autogoverno O autossustento E a autoproclamação Esses três itens Então ela tem que Se manter sozinha Ela tem que manter sozinha Subsidiar pastores Igrejas Templos Enquanto isso As outras regiões É que ficam dando A cobertura Por exemplo Em maio Sempre no terceiro domingo De maio Nós temos a campanha Nacional de oferta missionária Onde todas as regiões Inclusive as missionárias Elas investem na missão Do norte e nordeste Aí tem os projetos lá Que a bispa e os bispos Escolhem para receber essa oferta E até por curiosidade Já que a gente falou um pouco Da história da igreja metodista Talvez muitas pessoas Não conheçam Que nos assistem de fato Em termos de estrutural Mesmo É uma igreja centralizada Ela tem um conselho Como é que ela se organiza? Ela é episcopal Episcopal Reconhecimento do ministério feminino Pelo que eu também remontei Conheci a igreja metodista Uma das primeiras Sempre foi assim Ou foi algo recente Essa questão do reconhecimento feminino Principalmente Poxa No conselho nacional A primeira presbítera Ela foi Ordenada em 1974 Então assim Já tem um tempo Porque aí a sociedade Foi mudando Sim E já teve esse reconhecimento Já teve esse reconhecimento Aí as bispas Foram eleitas A segunda bispa Foi eleita agora No ano passado A bispa Ideide Brito Torres Que é da oitava Região Eclesiástica E a bispa Marisa Já está aí No seu quarto mandato Se não me falha a memória Que fantástico E aí como que funciona A igreja metodista Ela se reúne A cada cinco anos Nos concílios gerais Que é o conclave E ali são as decisões As decisões Que vai para a igreja Ou seja Lá acontecem as decisões Que vai nortear A missão da igreja Nos próximos cinco anos E a eleição episcopal Também acontece Nesses conclaves A cada quinqueno Uau Uma das coisas Que eu vi que é muito forte E talvez historicamente Por isso Que eu acho que Július Newman Július Newman Quando veio Eu acho que se não me engano Foram as filhas Que iniciaram o trabalho De colégio De escola de ensinamento Que hoje se tornou De fato um trabalho Muito vasto e grande Isso é uma Colégios Ensino É algo muito forte A igreja metodista Ela tem o social A educação E o missionário Então na educação Por exemplo O Instituto Metodista Bennett Aqui no Rio Que é uma igreja Reconhecida e respeitadista São seis universidades Tem o MESP E a Unimep Em Piracicaba Tem o IPA No Rio Grande do Sul Grâmbere Isabela Henson Em Minas Gerais Então assim São E aí tem os colégios Mas as mulheres Realmente elas tiveram Elas vieram junto Com os maridos E ali elas começaram A abrir colégios Tem a Marta Watts Por exemplo Que é uma das fundadoras De vários colégios Aqui no Brasil Em Petrópolis Em Belo Horizonte Em São Paulo Então ela foi Uma precursora Realmente nessa questão Da educação Secular E era uma demanda Que o governo Ele não cumpria E aí as igrejas E aí as igrejas Eu diria Nem só a metodista Mas a presbiteriana A própria assembleia Eles foram Abrindo frentes Para cobrir Esse vácuo Do governo É verdade E de fato Já chegou no final Primeiro eu quero agradecer Mas poxa É um grande prazer Mesmo conhecê-lo E não só isso Entendendo melhor E conhecendo a história Das igrejas Você consegue ver A soberania de Deus E de como ele controla Uma igreja que Iniciou mais no sudeste Foi pro sul E agora A gente está falando Um pouco do trabalho Missionais no norte Ela está falando De assembleia de Deus Que começou no norte E depois se expandiu pro sul Mas como Deus fala Vamos colocar um em cada lado Porque nós precisamos Que o evangelho seja pregado Em todo o Brasil E no país continental Então muito obrigado Por sua presença Parabéns Que responsabilidade Você está fazendo Essa obra Que Deus continue Te dando sabedoria Graça Para chegar Nesse camisete Muito obrigado Por sua participação Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Abertura